Olá, boa tarde! Começando mais um Radar ao vivo no seu televisor e celular via sinal digital da TVE E também via Facebook através do aplicativo disponível na nossa fanpage Dá uma passada lá no programa de hoje e a gente fala sobre o Festival de Cinema Que há 5 anos, quase 6, movimenta a cena de Bagé, o Festival de Cinema da Fronteira Que nesta edição também terá programação em Porto Alegre Teremos dicas também de eventos que rolam pela cidade no final de semana E ao vivo o som da banda Lírica Rocha, bora de som lá com eles Aumenta a melodia para a gente dançar O mundo sempre vai girar Cada novo dia eu viro um aprendiz E como viver mais feliz A vida é viajar, é igual a um trem Não passar mais de uma vez O velho maquinista vai mandar um sinal Na hora do embarque geral Desse trem Dentro do vagão onde eu me joguei Me salvei Antes de cair eu estendi a mão pra alguém Desse trem Dentro do vagão onde eu me joguei Me salvei Antes de cair eu estendi a mão pra alguém Sempre muito babulão de nada não Por isso precisamos de ação Por um movimento todo pra pensar É tempo de realizar Tem que se unir Tem que gritar Pra ecoar Pra florescer Pra germinar Tem que regar Tem que se unir Tem que gritar Pra ecoar Pra florescer Pra germinar Tem que regar 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 A vida te devolve o que você plantar Com isso você pode contar Fique sossegado se de boa ficou A hora da colheita chegou Sei que muito papo não tem nada não Por isso precisamos de ação Por um movimento todo pra pensar É tempo de realizar Tem que se unir, tem que gritar Pra ecoar, pra florescer, pra germinar Tem que regar, tem que se unir Tem que gritar, pra ecoar Pra florescer, pra germinar Tem que regar Ega, ega Ega, ega 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 Ega, ega Ega, ega Ega, ega Pois bem, a quinta edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira Acontece de 22 a 28 de novembro em Porto Alegre Lá no Cine Santander Cultural Com entrada franca E também terá sua tradicional e já original edição que acontece lá na fronteira em Bagé a partir do dia 25 A edição de Porto Alegre começa amanhã a partir das 19h do Santander Cultural Com a exibição do premiado e inédito longa-metragem Amor Plástico e Barulho Com presença da diretora Renata Pinheiro E a sessão tem entrada franca e será seguida de debate Então pela primeira vez O Zeca Brito, que é uma figura que organiza essa função toda Agitador Cultural E também não só agita a função Como produz cinema Produz cinema e produz o festival também Esse ano Esse ano resolvi produzir também Além de diretor artístico Estamos produzindo a produtora de filme Junto com a Panda Filme Junto com o Damaia Espaço Cultural Uma promoção da Prefeitura de Bagé Da Associação Pró Santa Tereza Que é a realizadora E com esse apoio maravilhoso No ano de 2013 Do Santander Cultural Que está trazendo o festival de cinema para Porto Alegre A gente enfim está deixando de ser um evento do interior Que nem vocês aqui de Porto Alegre gostam muito de dizer Bota lá do lado da página policial Lá do lado É quase lá dos internacionais Lá da faixa de relações internacionais Botam a gente E a gente está fazendo um evento Que esse ano traz Grandes personalidades do cinema brasileiro Como Paula Gaitan Como Carolina Sá Como Jean-Claude Bernardet Luiz Rosenberg Filho Júnior Rodrigues Carlos Gerbasi Giba Assis Brasil Uma série de convidados Que estarão em Bagé de 25 a 30 E de filmes maravilhosos Que estarão em Bagé e Porto Alegre Porto Alegre de 22 a 28 A sessão começa amanhã Às 3 da tarde do início Só que são dois curtos Um curto e um médio Que a gente vai exibir Depois tem uma sessão às 5 Uma mostra especial do cineasta Júnior Rodrigues Da Amazônia Que está aqui O oferecimento do Jean-Claude Bernardet E a 7 Amor, Plástico e Barulho O filme que a gente está assistindo O trailer agora Amor, Plástico e Barulho Da diretora Renata Pinheiro Do Recife Ela que é famosa Pelos filmes do Claudio Assis Que ela faz direção de arte Filmes do Hilton Lacerda Na sua estreia Em uma direção De um filme de ficção Com um grande elenco Atrizes Fantásticas Aí a Batalha de Estabató Um filme que a gente vai assistir Em Bagé no dia 28 Mas Amor, Plástico e Barulho Tem sessão amanhã às 19 horas Com a Renata Pinheiro E Entrada Franca No Santander 18 sessões com a Entrada Franca Um grande presente Que o Santander está dando Para Porto Alegre E para o Festival de Cinema Os filmes que estão nessa seleção Em Porto Alegre São os filmes que ainda não passaram No festival Então os filmes inéditos Que estão passando lá em Bagé Estão passando em Porto Alegre Também como é que está funcionando Sim, a gente tem Alguns filmes que vão passar Nas duas cidades E alguns filmes que vão passar Só em Bagé Porque o festival Ele nasce em Bagé Então a gente tem Uma programação gorda lá em Bagé Mas a gente vai ter Por exemplo Amor, Plástico e Barulho Que abre Porto Alegre Abre Bagé também A gente vai ter O filme I Love Cuduro De Angola Que é um filme fantástico Que estreou no Festival do Rio Em Porto Alegre No sábado às 19 horas Também com a Entrada Franca E em Bagé no dia 29 E outros filmes Que vão estar só em Bagé Como Exilados do Vulcão Da Paula Gaitan Nós vamos trazer para Porto Alegre Um curto inédito Da Paula Gaitan Que é o Memória da Memória No domingo No Santander Cultural Às 19 horas Seguido do Diário de Sintra Que é um longa Da Paula Gaitan E em Bagé A gente vai exibir O Exilados do Vulcão O filme de encerramento Do festival Teremos a presença ilustre De Mamadou Baio Músico Ator protagonista Do filme A Batalha de Tabató De Guiné-Bissau Que vai estar aqui Convidados internacionais Como Carla Henrique De Moçambique Nossa curadora De longas metragens Antônia Pimentel De Cabo Verde Que vai estar dando Uma oficina de crioulo Cabo-verdiano De cultura cabo-verdiana Em Bagé Vitor Serra De Angola Então um festival Lusófono De fronteiras De fronteiras Da língua portuguesa Que a gente vai estar Celebrando a musicalidade africana O tema desse ano É o tambor e o vulcão Engraçado que toda uma fronteira ali Que o espanhol Está muito presente Mas reforçando A questão da língua portuguesa Mas a gente vai ter O cinema também Latino Aqui presente Cinema espanhol Vamos ter um filme Da Argentina O filme Hells Que é o maior sucesso Esta bilheteria De História do Uruguai Vamos ter um filme Que é a construção Que é uma coprodução Com Cuba Brasil-Cuba Então também O cinema de língua espanhola Vai estar presente No festival de cinema Teremos curtas da Venezuela Do Chile Do Equador E é um festival Que agita a cidade Já de Bagé A gente está vendo imagens ali Muitas exibições Gratuitas em praça pública Também tem esse agito Todas as exibições São gratuitas Todas Todos os seminários As oficinas São gratuitas Tanto em Bagé Como em Porto Alegre Bagé a gente vai ter Uma jornada De estudos de cinema Reunindo 12 professores De diferentes universidades Do Brasil e da América Latina Como Universidade de Missões Unila USP PUC URGS UFPEL Unicinos Na Unipampa Grandes professores Pensando Como são A programação é bem grande Contato rapidinho Entra no site www.festivaldafronteira.com Ou só www.festivaldafronteira.com Ou no Facebook www.festivaldafronteira.com.br Ou lá no Santander Pega o flyer Pega o flyer E acompanha E curte Ou aqui na TVE Que vai estar lá em Bagé Também com a Jaqueline Chala E a gente vai estar Aqui pelo radar Também dando informações Lembrando também Que tem Tuts também Amanhã Tem Tuts Depois de amor, sexo Desculpa Amor, plástico e barulho Vamos pro Tuts Tuts de Orno Lá festejar O festival de cinema Beleza Gente Valeu Valeu Zeca Pela iniciativa Valeu pela presença A gente vai pra um rápido intervalo E daqui a pouco Tem mais radar Ao vivo Aqui na TVE Hey God Hey God Hey God Amém.